Moradores do bairro Santo Isabel receberam neste sábado mais uma edição do Multiação. Foram feitos mais de 9.800 atendimentos e mais de 6.000 litros de leite foram distribuídos. Será que dá para calcular quantas vezes o oftalmologista pergunta em um dia de atendimento? Você acha que fica mais nítido assim ou agora? Difícil saber, mas os números de exames, atendimentos e encaminhamentos muitas vezes escondem histórias como a de Cristina. Ela viajou mais de 200 quilômetros entre Rondonópolis e Cuiabá para ser atendida no Multiação. Meu objetivo era alcançar uma cirurgia, que agora o médico vai passar o parecer dele, para a gente poder ver as condições de fazer. Tem gente que sai, às vezes, mais longe do que ela, atrás do recurso de melhorar a visão. E acaba encontrando aqui com a gente. Serviços de cidadania, educação e assistência social, mas desta vez algo diferente também. Depois de cada atendimento as pessoas ganharam um vale, cupom, mas não é para sorteio não, é para troca. Troca por um litro de leite para levar para casa. Essa parceria nós já estávamos com vontade de fazer no Multiação mesmo e coincidiu com a data do Dia Internacional do Leite. Cada edição nós agregamos um novo parceiro e que faz a diferença, vamos dizer, trouxemos soluções para todas as áreas da saúde, da educação. E isso ajuda muito a população que hoje não tem aonde recorrer. A gente que trabalha aqui no Mato Grosso, que mora aqui, a gente ganha muito aqui no Mato Grosso. Por que não dividir isso com quem precisa? Então a ideia do Multiação é essa, vamos ajudar aqueles que precisam que todo mundo saia ganhando.